Música Disclaimer, ó, antes de começar o vídeo, eu tô jogando o jogo aqui e ele tem imagens piscantes, tem luzes E é bastante assim, tá? Então, só pra avisar se você for suscetível a algum tipo de epilepsia e tal Só pra deixar avisado aqui, 99.99999% das pessoas não é, provavelmente não vai acontecer nada contigo Mas se você souber que você tem alguma coisa, então evita esse vídeo Hoje teremos um jogo feliz, o nome desse jogo é Happy Game E é isso, mano, eu não sei mais nada sobre ele, porque eu acabei de comprar Tem essa criança aí, acabei de clicar nela E ela foi dormir, mano, que quarto horrível, a cama fica bem no meio Tá louco, é um quarto gigante com a cama no meio, é muito suscetível ao ataque de monstro Todo mundo sabe que a cama tem que ficar numa quina Ixi, ficou calva a criança, daí ferrou Acordou sem cabelo? Ai não, imagina, tu vai dormir e acorda calvo, mano Nossa, é o pesadelo E aí, ela vai andando, vai andando No mundo do pesadelo, no mundo dos sonhos Sonhos? Não, é pesadelo, vai E ela tá resmungando alguma coisa Mas lembra que é o jogo feliz esse, então É, presente, presente Eu tô com medo de passar aqui Por que eu não consigo chegar? Eu vou ter que trazer o presente até ela Eu tenho que, ah, vou ter que abrir o presente Pão, saiu um gatinho Vamos lá, gato Ah, é o gato fantasma do mal, mano Eu não acredito Ah Ó, gato super sadinho, tem palhaço É só coisa de felicidade Então tá tranquilo Eu posso puxar o palhaço Põe? Ah, beleza, a mão levou o palhaço Tranquilo E voltou E comeu ele E ficou só metade Ai, meu Deus do céu Virou o robô xilique E agora boneca russa A gente vai abrindo Todas as camadas de boneca russa E puxa aqui Nem uma lâmpada Ah não, a gente bate o sino Cada vez que a gente bate o sino Ela apodrece mais ainda Pô, é bonito esse jogo, hein Mais feliz Daí eu já não sei se é Às vezes isso aqui é só um prelúdio De tristeza Pra vir uma felicidade ainda maior, né Os três guerreiros do apocalipse Aí a criança tem que passar agora Ou ela vai virar um também Menino Calvonelson Calvonelson Calvino Não tem gente chamada Calvino? Tipo, ah, Calvino Se juntaram E agora temos uma bola Ele lembrou da infância dele Quando ele tinha cabelo Brincando com a bola Chegou o menino mais velho Ah, você é mó idiota Com essa bola Me dá Quero bola Sai fora, meu Sai fora Ai, que merda Perdi minha bola E o espírito do mal Continua assombrando ele Será que o menino Vai virar do mal? Eu acho que vai ser isso, hein Não Volta aqui, bola Sai fora, mano Peguei 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 Não, não peguei nada Isso Agora eu posso controlar ele E a bola quer me levar pra algum lugar E a gente continua seguindo essa bola E ela vai Ah, vai levar pro palhaço enforcado Obviamente Que ia acontecer isso, né, mano Tá É tipo o jogo do copo Jogo do copo Que você coloca uma bolinha Embaixo de três copos E você fica girando assim Daí você tem que adivinhar Que copo que tá depois Eu acho que vai ser isso, né Ah, tá O palhaço Ah A cabeça do boneco Tá Cabeça Do pinóquio Tá no menino Agora esse palhaço Foi aceso E aí, não dá pra tirar ele, não? Porque esse seria o ideal Que o palhaço Saísse daí E eu conseguisse passar Acho que eu vou ter que voltar Isso pra cá Se rolar, né Não rola, não Ah, tem alguma coisa Ali embaixo, mano Ah, tá Era só puxar Não sei por que demorou tanto A gente coloca a cabeça No urso Yeeey O urso está vivo agora Agora a gente precisa Do corpo do pinóquio, né Olha aí Calma Isso parece mais um macaco Não parece que isso vai encaixar aqui Ah, é um puzzlezinho safado Tá Aqui é o corpo do pinóquio A gente desce pra cá Pinóquio está na mão Isso Abre aquele Abre aquele Ah, ganhamos mais um Então a gente puxa aqui Adeus urso Adeus pinóquio Agora eu consigo andar Será que minha cabeça Vai entrar na cabeça do macaco Eu espero que não Não, é só continuar Não precisava de mais nada Esse aqui vai Vai rolar de aparecer o Corpo do A cabeça do macaco Aí vai Só que é uma cabeça de macaco Bem Ah não Ele tem que estar no estado do mal Pra aparecer Saquei Agora eu vou lá Puxo as outras Pra levantar essa Né Pega a cabeça do macaco E tá na mão Macaco pronto Mais três criaturas do apocalipse aí Que podem começar a se divertir Aí a dancinha maluca Nossa, esse jogo pisca muito Ainda bem que eu avisei Beleza Virou tudo do mal Tá Mais um puzzle aí Que a gente vai ter que resolver A lua Não Isso aqui é um tambor Pum Será que só bater vezes o suficiente? Tô achando que é É É isso mesmo Agora a água viva começou a bater demais E ficou tudo branco E a gente acordou pra realidade Onde Na verdade Todos os bichinhos Tavam mortos E ferrados E arrebentados Esse corpo inteiro Esse corpo não Esse tempo inteiro Desmembrados Cara Como é criança Esquece tão fácil Tipo ele tava numa cena Mó horripilante Daí ele viu uma bola Já ficou feliz É tipo quando A criança cai Começa a chorar Ou ela tava brincando Mó feliz Cai Começa a chorar Chora 10 segundos E dá um sorvete E ela fica feliz De novo Ó quanto bichinho Criança tem esse problema aí Ah Esse aqui é do bem Um amiguinho do bem Parece né Pela cara feliz dele Não consigo avançar Graças a Deus né Vamos ter que pegar as garras dele Pra fazer alguma coisa né Já tô sentindo Abre aqui Ah tá A gente abre a boca dele assim Vai abrindo cada vez Vamos estourar o crânio dele Da boca Porque daí Alguma coisa boa vai acontecer Tem um amiguinho Que mora lá dentro Olá amiguinho Agora é essa outra garra É Agora sai O verdadeiro urso né Porque aquilo era só uma fantasia Falta o olho Ah apareceu o olho Então não falta mais nada É o Valdemar lá do Harry Potter Tirou o olho E Me deu Legal Vou usar esse olho hein Isso Dentro do olho Tem Um boneco amaldiçoado Como tudo aqui nesse jogo Vamos separar pra um lado Separar pro outro Era de gelatina O tempo inteiro Hum E aqui achamos a bola O menino tá sendo separado agora mano Não Tá Mas tudo bem que ele foi separado Porque agora ele viu a bola Já tá feliz de novo Ó música feliz Música de bola Tá Tá ficando muito escuro Acho que vai dar bosta Logo logo Tá Agora é um puzzle com três luzes Não São botões Da barriga De uma boneca Maligna Tá Posso coisar o braço Isso aqui mexe o braço dela Isso aqui Estica o braço dela Não tem como mexer a perna né Tá Tá então Eu vou ter que colocar a mão No lugar Exato ali né Aqui Aí foi Próxima mão A gente dá uma viradinha aqui Legal Ela vai arrancar a própria cara Tenho certeza né E agora a gente puxa pra baixo Pra ela Ah pra ela arrancar a própria cabeça Obviamente né Legal E a bola Ah porque a cabeça dela era de De vidro né E a bola dentro ali Ah posso girar a perna Daí a bola cai pra nós Aí Bola Ah Não dá bola mano Puta saco Vai lá Vai menino Cuidado hein Cuidado com o bicho Ah não Ele é do mal Não olha pra trás não hein Não Tu já viu coisa muito pior até agora mano Tá tranquilinho Vamos Vamos continuar andando aqui Na boa O bicho é devagar aí Tá tranquilo Mentira Tá ficando rápido Tá ficando com o braço grande Não pegou Tá de boa E feliz de novo com a bola Vamos continuar nossa aventura Patinhas de borracha Criança brincando Tudo que um menininho mais gosta E agora a gente chegou Num lugar Cheio de sangue Obviamente E com uma carinha feliz São os nossos antigos amiguinhos Que a gente estraçalhou no meio Não é Ei você palhaço Se junte Juntou Tudo bem A gente consegue quebrar ele Consegue Agora saiu o quebra nozes no meio Vamos ter que juntar ele Com o seu tambor É Não fazia sentido Quem eu consigo levantar mais aqui Aê Foi pro seu cavalo O cavaleiro E o palhaço ficou lá Agora a partir dele O que a gente faz? Puxa a corda E ele vai fazer o que? Tem que dar mais corda Ele vai explodir Ele vai começar a piscar Esse jogo tudo pisca Isso é real Tá Legal Agora com isso Nossa não entendi a perspectiva disso não A gente dá pro palhaço? Olha esse brother não faz mais nada Esse aqui também não É o trem Ah Buzina do trem Aê Legal Pior que tá legal mesmo Bem infanto juvenil Aqui ó É Trenzinho É um pouco amedrontador? É Mas não muito Se eu segurar tempo suficiente Ele solta uma bolhona gigante Sim Aê Vários cogumelos Alucinogênicos A empresa que fez esse jogo é o Amanita Studios Lá Tava escrito Tá Vou pegar uma maçã aí do mal Pegar um prego com estaca Eu tenho que ficar pegando todas essas memórias Pelo que eu entendi Boca maligna Café Ah A chave aqui Pra gente colocar em Carrinho Era óbvio Vamos Torcer esse carrinho aí Pra ele sair correndo De fricção né Se bem que de fricção Tu puxava assim Ah ele trouxe um amiguinho Cachorro desfigurado Ou de fricção Você puxava pra trás Ele já fazia esse papel aí Da Da chavinha Eu tô achando que ele Vai transportar alguma coisa Que eu tenho que colocar alguma coisa Em cima dele Será? Vamos ver se ele volta No mesmo lugar Volta Se eu clicar nesse bicho Do lado dele Não faz nada Ah e tirar a cabeça dele Aê Ah e taca nisso aqui É isso? Não Ah Já vi Já vi Então ó A gente puxa ele A cabeça tem que entrar ali No Oh desgraça Como é que eu vou fazer Pra cabeça dele chegar ali? Será que eu consigo quebrar? Não Segura aí mano Alguém segura a cabeça Essa desgraça Ó porque o menino Quer pegar a cabeça né Segura Segura aí maluco Ele quer encher o saco mano Ah segurou Segurou De boa A gente gira O carrinho vai embora Calma aí né maluco Ih solta a cabeça Na hora certa hein É Pô Beleza Tranquilo Descabeçou o cachorro E a gente tá com a cabeça No corpo dele Aê Voltou a vida Tá bem preso Aí a cabeça Tá e agora a gente tem Ferramentas Por exemplo Pé de galinha Olho de Jabulani Sei lá Jabulani é um bicho agora Mão de Mickey Lágrima de morcego Que que é isso aqui? Taco de beisebol Que vai no Tambor Obviamente Pá 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 Agora eu vou ter que tocar Alguma coisa no tambor Pra nascer o Mickey Não não é o Mickey É o diabo do tambor Sai sai Taca a cabeça do coelho mano Você tá louco? Dá pra ir de volta ou? Doido Ó mano A criança tá ficando profissional hein Isso Bota no coelho Mais um amiguinho vivo Que agora Que que o coelho vai querer fazer? Falta o pato Falta isso aqui Ah o coelho vai querer Perder a cabeça de novo E virar Um boneco Com um olhinho Que vai ficando cada vez Mais parecido com o troll face Meu Memes Ah Cabeças diferentes aqui Será que vai vir A cabeça de pato Eventualmente Um coelho Com múltiplas faces Tá ficando bugado hein Cada vez que eu tiro Fica mais bugado parece Deadmall 5 De novo isso aqui Uma sombra maligna Tá eu já vi todas Realmente não entendi O que eu tenho que fazer Já que eu não consigo clicar E pegar isso O palhaço tá tremendo Não tá de boa Ah eu posso agarrastar a cabeça Ah tá boneca aqui Ae acertei Por isso que vinha tanta das bonecas Demorei mano Agora essa boneca vai dar o que? Me dá uma mãozinha aí Dá outra Ciranda É hora da ciranda Tá bom Morde cachorro Saiu demônio na cabeça dela Mas me deu Um quadrado Que é excelente Porque eu vou poder usar Esse quadrado Pra colocar No pato Ah no cubo mágico Ué ué Vai encaixar Já era Agora a gente pode resolver Vamos resolver Esse cubo maligno Como? Ah tá Não é um cubo mágico não Agora sim tem o joguinho Que eu falei lá De saber o que que é Eu sou bom nisso geralmente hein O que? Vai seguindo com o mouse Essa é a técnica Tá do meio O que? Você tá atirando né? Trolou mano Trolou Ah se ferrar mano Eu tenho certeza Que eu acertei Ah Vá pra casa Do cachaprego Maluco É sempre essa então É? Não Porra Ah não 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 É aqui mano Porra Mas ele tira Ah vai se ferrar Eu vou tirar o teu chapéu Aí mano É a cabeça do pato Eu sou um burro também Querer ficar brincando Com o palhaço Palhaço sacana Boa patinha Só faltava Não Falta os Cubos mágicos né Os cubos de letra O pato tá sangrando um pouco Aí hein Soltou mais uma poça Aí saiu Um pelo encravado Tá Vamos ter que abrir uma poça maior Pra sair a criatura Ah o palhaço assassino Sempre bem vindo né Porra a gente tira o tampo Da cabeça dele Ih ele me deu a letrinha Que faltava ali Legal São boazinhas essas criaturas Yeeey Bloquinhos Ah Tá Tirou vela Temos três velas aqui Ele tá fazendo Tá Ele tá apontando Pra alguma coisa Jogou uma vela Ah tá Tem que ser No timing Então Um Dois Três E pra lá hein Vai jogar Jogou Oh desgraça do inferno Boa 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 Ué Não é isso Tá Eu já sei Você vai jogar aqui Fechou antes Quando ele tacar essa vela pra cima Eu abro ali né Aê Pegou Desgraça Beleza Agora nós fecha E ele vai jogar A vela pro outro É um truque novo dele Mãozinha pra cima Legal Dancinha Pegou a vela Vai jogar hein Dois Três E Acendeu E Jogou Nice Tô ficando pró nisso Mas só teve esses dois Então nem importa eu ficar pró Aê Vela Ah tá Ele vai acender os dois ao mesmo tempo Dois Três E Que é isso Opa Acendeu um Uh Quase que foi o outro Merda Difícil hein Difícil É quando ele começa a fazer Aquela rodação Toda com o braço Ele acende uma Merda Cara eu acho que vai ser mais fácil Pra mim pegar pela música Ah foi De qualquer forma Tá bom E agora a gente recebeu Bizarra suficiente Vamos ver Se o público gostar A gente continua essa série Acho que vai dar pra fazer uns Três ou quatro episódios disso Diferente o jogo hein Mas Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado E até mais Tchau